Totalmente conivente Ainda ajudava Denúncia? Nunca foi lá Não posso levar dano Não, nossa É, como se fosse Carrega, caralho Ah, velho Tomei dano Tomar no cu Filho da puta Não podia levar dano Mas oscilei pra caralho também É um elefante bugado Negoçado E agora está sem cara Ah, sai, mongol Mano, vai me jogar na parede Vai me pôr fogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí É brigar comigo E aí 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 ó E aí Por que eu mate esse porro aqui? Muito lento para carregar essa arma Só um daqui amigo Os BP é meu Coisa ignorante WTF WTF Você vai ser o Resistência Ok Fum 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 MIMA! MIMA! Opa! Filho da puta! Olha aí porra! Munição de rifle que eu não vou usar! Eu não tenho!